Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Mais um tutorial bem facinho pra outra unha decorada Outra unha assim de última hora pra uma festa Halloween Seguindo aí a nossa temática, teve gente que já reparou que eu mudei de brinquinho de novo essa semana Claro né gente, mais uma semana com outro brinquinho fácil de fazer Que amanhã eu vou estar ensinando aqui também no nosso VEDO E hoje ó, uma unhazinha também com ETzinho muito fácil de fazer Aliás, ET é uma coisa muito fácil de fazer né Quer aprender a fazer um ETzinho bem bonitinho, bem charmosinho na sua unha Só continuar assistindo esse vídeo, já deixa o seu joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui Ok? E vem comigo E pra essa unha a gente vai precisar mais uma vez da nossa canetinha pra reto projetor E eu escolhi um esmalte que ele é esverdeado, ele é um tom de verde assim Puxando pro musgo É o metálico Made in Brasil da Beauty Color Achei que tem tudo a ver com o nosso ET O ETzinho é super simples de fazer Pra caracterizar realmente o ET, a única coisa que a gente precisa é esse olho do tamanho do mundo né Esse olho do tamanho da testa toda Do rosto todo quase Como a minha unha continua curtinha ó E ele já vai ocupar quase a minha unha toda Canetinha Tá vendo? Ó, os olhos E a boquinha só um tracinho Pra quem assistiu as unhas que eu fiz Eu avisei que por cima da canetinha de retro Não passa nada Nem extra brilho Nem esmalte incolor Porque senão a canetinha mancha E ela não sai Mesmo você mexendo com água e tal O ideal é que você faça ela no dia mesmo Que você vai sair pra uma festinha Qualquer coisa assim Mas ela não sai, não mancha Você lavando não Ela vai sumindo A canetinha vai saindo Assim, depois de uns dois ou três dias né Lógico, até porque eu lavo louça Eu faço todo o trabalho de casa Então assim Além do banho Além de lavar as mãos e tal Eu ainda faço também o trabalho de casa Então assim É... Acaba que com dois, três dias Essa decoração com canetinha Ela já tá assim Saindo realmente Já tá bem apagadinha Então o ideal É você fazer Antes de ir pra festa E aí, gostaram? Fácil né? Ó, moda Só tô ensinando unha assim Muito fácil de fazer Por quê? Porque a gente depende muito de coordenação motora E fazer na mão esquerda É muito fácil Por quê? Porque a gente faz com a mão direita né Mas quando a gente troca Pra quem é canhoto é o contrário né Mas quando a gente troca E vai fazer naquela mão Com a qual a gente tá acostumada a escrever A fazer realmente as coisas A coordenação fica outra Lógico né O ET já fica todo tortinho também Não tem problema Eu dou sempre uma falhadinha Na mão direita Por quê? Porque eu tô fazendo com a esquerda Que eu não tenho tanta coordenação motora assim né Então pra fazer Em especial Coisinhas pequenininhas Detalhes né Fica ainda mais difícil Mas no todo É uma unha muito fácil ó Que faz bonitinho Eu escolhi um esmaltezinho brilhoso né Pra não ficar assim verde de novo Que pra quem tá acompanhando aí o VEDO Eu fiz também uma unha de Frank Stein né Foi o nosso primeiro vídeo tutorial de unha De nail art Foi uma unha com uma cicatriz no meio né Que eu escolhi o verde claro né Que é a cor do Frank E agora eu não quis escolher o verde de novo No mesmo tom Então eu escolhi um tomzinho de verde assim Mais musgo né E com brilho Bem eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa um joinha aí Ok pra ajudar a mamãeziga Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar aí todo o restante do VEDO E acompanhar todos os próximos vídeos Tá bom? Beijo gente Tchau